O Superior Tribunal de Justiça decide que pensão paga a ex-cônjuge é excepcionalidade e deve ter prazo determinado. A pensão alimentícia é um direito garantido aos filhos depois que os pais se separam. Apesar do nome, o valor pago não garante apenas o alimento da criança ou do adolescente. Também arca com os custos de educação, saúde, lazer e profissionalização. Esse dever é indiscutível até os 18 anos. Após a maioridade, a pensão deve ser paga até os 24 anos se o filho estiver cursando a faculdade. E quando essa obrigação não é cumprida, existem consequências. A legislação estabelece algumas sanções para aqueles que não cumprem a obrigação de pagar os alimentos. Que pode ser desde a inclusão do nome dessa pessoa nos cadastros de inadimplentes, até mesmo a prisão civil. Esse homem que prefere não mostrar o rosto já viveu essa realidade de perto. Ele pagou pensão alimentícia para os dois filhos durante 10 anos. Mas foi preso quando não conseguiu arcar com o valor total da pensão. Como eu não consegui pagar o valor que ela solicitou, eu só pagava a metade do valor que eu vinha pagando antes. Aí ela entrou com o recurso, entrou na justiça e eu cheguei a ser detido. Eu cheguei a ficar dois dias preso. Excepcionalmente, a pensão alimentícia também pode ser paga ao ex-cônjuge quando há incapacidade profissional permanente ou a impossibilidade de voltar ao mercado de trabalho. Recentemente, a terceira turma do STJ julgou o caso de uma mulher que recebia pensão do ex-marido há quase 20 anos e alegava que não tinha mais condições de voltar ao mercado. E insatisfeito, o homem recorreu ao STJ para não pagar mais o benefício. Para os magistrados, no momento da separação, a mulher tinha 45 anos de idade e possuía plenas condições de se capacitar. O relator, ministro Vilas Bosco Eva, explicou que, conforme entendimento já definido pela terceira turma, a fixação de alimentos para ex-cônjuges tem como regra fundamental o estabelecimento de prazo determinado para a fixação da obrigação. Essa questão do prazo em que serão devidos esses alimentos depende de cada caso. Isso aí, as condições em que a pessoa se encontra, se ela tem algum tipo de qualificação ou não, se ela vai precisar ainda se qualificar. Se ela tem algum problema de saúde que a impeça de desenvolver uma atividade laboral, tudo isso deve ser verificado até para se saber o prazo em que ela vai ter direito a receber esses alimentos.